Coloca a bola na grama, esse é Bruno Guimarães, atropelado o palão Que treta, briga Agora o Militão veio pra briga, agora fechou o tempo O Ederson do bem, chegou lá Do, tá em campo Cartão amarelo tá na mão do árbitro Deve amarelo pro tal Amarelo pra diata Amarelo pra Herder Militão Amarelo pra Danilo Amarelo pra Jackson Jackson, militão, treta Fechou o tempo Tayo Ramon cumprimentando os jogadores Brasil 2, Senegal 4